E aí, Pupigas, Pupigas! Pupigas, eu já falei que é feminino e masculino. Eu quero chamar do jeito que quiser. Tá bom. Hoje o vídeo vai ser muito legal, vai ser o primeiro jogo sem sorteio, que é esse do Calico Critters. Como é que chama? Calico Critters. Calico? Tá ali o nome, é o Calico Critters. Calico Critters! A gente nunca jogou esse jogo. Tipo, não é bem jogo, é coisa de montar as casinhas e tal. Aí, a gente tava olhando a caixa, a gente percebeu que, eu acho pelo menos, que são vários tipos de animais, porque tipo, olha aqui, Marina, desse lado dá pra ver, ó. É, verdade. Tem coelhinho, tem ratinho, tem gatinho. Parece até que tem panda. Panda? Aqui, ó. Ah, tá. Você é um panda? Então vamos abrir, porque eu também tô com vontade. E esse é o primeiro jogo que a gente vai mostrar pra vocês, jogando daqueles que a gente comprou no Canadá, se você não viu esse vídeo, tá ali no canal. A gente mostrou todos os jogos que a gente comprou. E esse a gente vai fazer agora, como o primeiro vídeo, porque eu tava muito ansiosa. Os outros, a Roberta teve a ideia de a gente botar uma venda, escolher com a mão e pegar o que for ter. E pra continuar assistindo, se inscreve no canal e curte esse vídeo. Tá certo. Então vamos abrir. Tá aberto embaixo. Então aqui nos laterais que tá... É um mapa de como... Tá, peraí. Vamos tirar tudo e botar na mesa. Tem que montar pela caixa. Tá, vamos tirar tudo e botar na mesa. Meu Deus, é muita coisa. Ai! Nossa, um pedaço da árvore. Ai, meu Deus, tem coisas pequenininhas. Pegou tudo? Não. Falta mais isso. Isso. Agora a gente acabou. Nossa, vem muita coisa. Tcharam! Tcharam! Você não febrou, né? Não febrou. Vem até a dezembro. Olha, gente! Ô, só vem essa família aqui? Já é muito legal? A caixa tá cheia de bichinho e daí só vem três. Sim, né? O que eles te dão em todo lugar? Tipo, uma casa desse tamanho. É uma casa na árvore. O que será que tem aqui dentro? Eu não sei. Tá, vamos abrir primeiro esse negócio, essa parte aqui? Vamos. Então tá. Ai, meu Deus, que loucura! Tem mais casa! Já tá meio que montado. Não precisa montar muito, então. Olha, tipo, o gramíneo. Ai, que gostoso. Ah, não é tão gostoso de gramíneo. É, tipo, o plástico dele. Ô, meu Deus! Tá tão lindinho! Aí eu tiro esse aqui, porque a gente já tirou o outro. É massa porque é uma casa na árvore. Vocês já tiveram a casa na árvore? Meu Deus, Roberto, tem a portinha, abre! Ai, massa pra eles! Tá, daí encaixa onde essa casinha? Eu acho que é em cima, né? Ai, que massa! Será que não é? Tipo, deve ser. Mas não, Marina, a pessoa não vai subir por aqui. Tem que virar pro outro lado, Marina. É sim, encaixa. Não, Marina, mas a porta não pode ser aqui fora, né? A pessoa vai cair. Tem que ser, tipo, pra cá. Eu não sei, né? Tem na caixa o desenho de como é pra encaixar. Deve ser assim, ó. Por outro lado? Sempre que a pessoa sobe a escada... E entra aqui, ó, gente. Ops. A pessoa sobe... E vem aqui na porta. Tá, mas tu não encaixou no buraco. Não encaixou. Fica super encaixado. Ah, tá. Mais ou menos assim, tá? Eu acho que é. Aqui é pra fingir que é madeirinha. Que irada. Tá. Vamos continuar. Tem mais essas coisinhas aqui. E mais essas coisinhas aqui. Essa é a família que a gente ganhou. Vamos dar os nomes já? Ah, não. Na hora de botar na casinha a gente dá os nomes. Não dá os nomes agora? Ai, tá bom. Tu dá um nome... Tá, essa parece ser a mãe e os dois filhos, né? É. É estranho, não tem pai. A vida é assim. Às vezes não tem pai mesmo. Tá, então... Eu vou dar o nome pra de Rosinha, a última. Tá. O nome dela vai ser Chloe. Chloe? É. Ai, meu Deus, tá bom. Vou dar o nome pra outra. A mãe vai ser Emília. E o do meio... Júnior. Aí aqui nós temos árvore. Marina também tem uma árvore. Marina, eles já viram, Marina. Eles já viram, família. Se continuarem, tem. Ah, então a gente tem uma árvore pra montar. Mas a gente não tem que seguir o que tá dizendo na caixa pra gente não montar errado? Não tem regras. A gente faz as próprias regras. Ah. A casinha fica virada. Tá certa. Porque eu tô esperta. Tá certa. Mas tem outras coisas que depois eu não sei como é que vai ficar. E aí tem uma árvore. A minha árvore... Ai, tem uma que encaixa, tipo... Eu vou encaixar onde der, porque eu não sei onde é que encaixa. Então... Não, onde der. Tem que ir na caixa dizendo onde a gente se encaixa a cada coisa. Mas é bem legal, sim. Claro que não, depois eu tô muito errado. Onde será que encaixa essa árvore? Cara, eu sei que na hora eu não mato, todo mundo olha no matinho, quando vai montar as coisas. Que ganho. Eu não consigo abrir o nem o papote. Eu nunca vou conseguir montar. Ai, encaixei! Ninguém tá vendo. Peraí, gente. Essa árvore é aqui. Que tipo, tá muito na cara que é aqui. É igualzinho como vem na caixa o desenho. Tipo, o teu é aqui, Marina. E o meu eu tenho que adivinhar como que eu encaixo. Tá vendo o corte ali, amiga? Tá vendo o corte. Como assim? Ah, tá aqui. Isso. Não parece ser esse o corte. Tá errado. Tá errado! Meu Deus. Deixa que eu coloco pra você, né? Até assim, né? Tem dificuldade. Você tá até uma dificuldade. Acho que é assim. Eu coloco pra você. Ai, me segura a câmera! Eu acho que essa árvore não é aqui. Não, Marina. É ali. Tenho certeza absoluta. Só que você não sabe encaixar. Não pode ser assim. Depois, então, gente, podem ir no banheiro, tá? Porque a Marina não sabe montar uma... Põe aqui, então. Ah, tinha que girar, então, ela. Tcharam! Ok, nós encaixamos as duas. Ai, é bonitinho, olha! Bem legal. Tcharam. Tcharam. Eu vou ver o que tem nessa caixinha agora. Ai, e aqui, nós temos a escada. Uhul! Muito girado. Tem escada e tem, tipo, uma varandinha aqui na frente. Uau! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, não faz essas surpresas. Mas as pecinhas, depois de montar a casa... Ai, meu Deus! Eu odeio a Marina, que a Marina já vai abrindo as coisas na frente, sabe? Ai, meu Deus! Tudo é um passo. Ela já vai indo lá na frente. Ô, tô com as minhas caixinhas, cuidando das tuas. Aham, aham. Cuidando das tuas caixinhas. Nós temos aqui um tronquinho. A gente põe esse tronquinho aonde? Aqui. Uau! Imagina o que é aqui. Meu Deus! Meu Deus! Tem tudo pra ser aqui, gente. Vem muitas coisas! Tem tudo pra ser aqui. Como é que não tá encaixando? Deu, encaixei. A Marina tá dormindo, gente. Não repara. Aí a gente encaixa aqui. Já encaixamos. A varanda é, as varandas... Uau! Que massa! A escada é por aqui. Já tem uma escada ali, Marina? A Marina bebeu, gente. Não, outra. Uma encaixa aqui pra baixo. Esse vai aqui. Coloca aí, Marina. Deixa eu ver se é assim. Não, é, Marina. Marina, olha, Marina, eu vou ensinar. É que nem o ego. Tu olha a peça, onde encaixa, e encaixa. E daí? Não quer dizer que eu vou fazer na mesma velocidade de que tu? Tu não sabe considerar o tempo de cada criança. Não, né? Não, não é tempo de cada criança. É só tu olhar a peça. Não me bate. Ela tá batendo. Ela tá batendo. Eu não vou fazer igual você. Tá. Fica na tua. Aí agora a gente pega a escadinha. E vai, Marina. Use o cérebro. Onde você acha que vai essa escadinha? Bom, se tem uma escada que desce, tem que descer por aqui. Tá, então, ó, aqui tem uma escadinha, né, que desce. Então, a lógica seria botar outra aqui, eu acho. Vou tentar encaixar. Será que é assim? Eu acho que é. Ó. Tá, mas daí ficou assim aqui embaixo? É estranho, acho que tá errado. Deixa eu ver aqui no desenho. Acho que está muito errado. Ah, não. É aqui. Sim, ficou bem melhor. Mas é que morre, daí? Morreu aqui, daí, tipo, precisa ver. E aí, bota. Ah, não. É que acho que aí veio um escorregador. Tem certeza que é isso? Absoluta. Tcharam! Escorregador. Uhul. Gente, olha só aqui o escorregador. Parece tipo aquele estobogã. Tipo, radical. Põe um ratinho que ele vai voar. Agora vamos virar aqui. Peraí, cuidado com o escorregador. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto. Porque vocês vão ver a gente decorando dentro da casinha. Então, vou deixar de fundo a família. Oi, João. Nessa minha caixinha aqui, tem várias coisinhas. Vamos tirando. Ai, meu Deus, acho que esse daqui é do quartinho do bebê. Porque tá escrito baby aqui. Eu acho que isso é um escorregador de bebê. Que legal. Meu Deus, tem tudo de bebê. Adesivos, que eu não vou usar. Eu odeio adesivos. Ai, meu Deus. Isso é de guardar roupinha de bebê, eu acho. Olha só a gavetinha. Mini gavetinhas, cara. Que legal. Que que é isso? Olha. Pra guardar coisinhas, eu acho. Deve ser de monta. Ai, aqui é o monta. Deixa eu botar aqui. Montou. Isso eu não faço a mínima ideia do que seja. É um bercinho. Meu Deus, é uma roupa? É um bercinho. É o travesseiro do bercinho. Isso não parece ser um travesseiro, Roberta. Ou é um cara de cadeirote. Como é que faz isso? Que estranho. Vamos montar as outras partes pra ver se tem alguma coisa aqui junto. Uma câmera fotográfica. Que demais. Rosinha pequenininha. Que legal. Que legal, né? Rosa. Aí aqui... Eu não sei o que é isso. Tem um negócio... Sabe esse bloquinho aqui do telefone? Encaixa aqui, ó. Pra fechar o telefone. Opa, peraí. Olha. Nossa. Que é aquele telefone de descalto. É muito pequenininho. Sim. Um negócio escrito baby, que eu não sei pra que que é. Eu acho que é do bercinho. Coisa de bebê, que deve ser um chocalho de bebê. Uau, bem petitinho. Sim. Que legal. Gente, o que será que é isso? É chupeta. Duas chupetas? Ai, meu Deus. Parece chupeta. Ou é... Será que não é de botar no bracinho? Eu acho que deve ser chupeta. Porque olha o bracinho da família ali. Tipo, eu acho que é de encaixar no bracinho. Agora eu vou ver o que tem na minha caixinha. Uau. Olha, gente. Vem um... Que que é? Taco. Pode botar? Não, deve ser um tapete. Ah, tipo mesinha. Uau, tá de mesa, cara. Olha só. Aí isso aqui, tipo, deve ser um armariozinho. Caraca, um armário da casa. E isso aqui, não sei, parece uma mini casa. Não entendi, porque essa casinha... Deve ser uma casinha de brinquedo das crianças. Olha, que legal. E olha só, tipo, tem aqui vários menus. Tipo, tem pratinho, cafezinho, tipo, né, xícara. Tipo, pode ser chocolate quente? Pode. Não sei porque tem uns mini ratinho aqui. Também não. Aí tem, tipo, pãezinhos. Olha só no formato ainda de bichinho. Que legal. E tem isso aqui, parece um lápis. Uau, muito irado. Nossa, isso aí é o balanço. Irado. Vai ser muito massa montar ele na árvore. Isso aqui parece ser outro balanço? Irado. Ah, não. Ah, é tipo, pra levar pra cima coisas. Quando tu quer, tipo, ah, me dá comidinha. Daí sobe. Daí, tipo, precisa do peso, desce. Irado. Que legal. É uma varinha de pescar mesmo. Sim, é uma varinha de pescar. Daí dá pra desenrolar. O bom é que já vem com peixe, né? Tu nem precisa se preocupar. Deve ser a mesa de jantar, do lado de fora. Aí tem os banquinhos. Nossa, por que será que serve esse buraco aqui? Deve ser pra botar a comida. Meu Deus, são vários pratos. Meu Deus, quantos vêm? Nossa, muito fechitinho. Um, dois, três, quatro. Que irado. Que louco. É um baldinho mesmo. Eu acho que eles devem pegar água em algum lugar. Legal. Ou eles fazem limpeza essa casa. E isso deve ser pra botar no meio da mesa. Então, eu não sei o que que é. Cara, é uma grelha, certeza. É uma grelha. Vamos tentar botar assim, derrubar os pratos. Mas, tipo, depois a gente vai ter que botar dentro da casinha. Não, é isso do lado de fora. Sim, mas vai ter que mexer mesmo, não tem problema. Tadam! Uau, gostei. Muito legal. Mais peixes. Milho. Isso eu não sei o que que é. Eu acho que isso daqui são cogumelos. Isso parece ser abóbora. Uau. E uma espátula pra pegar. Uau, que demais. Esse balanço aqui, ele vai ficar, tipo, numa árvore. Aí, tá vendo essa árvore aqui? Aí, dentro, ela tem um negocinho. Que daí, a gente vai ter que dar um jeito de encaixar. Tipo, esse negocinho aqui. Esse negocinho aqui. Tipo, a gente vai vir aqui. Aí, encaixa desse lado e desse. Tcharam! Ah, bem fácil. Mas acho que é assim. É, só fala pra botar entre as duas madeirinhas. Vamos botar um coelhinho aqui. Não, não vai cair. Depois a gente coloca. Sai, me vê, só vamos lá. Testando. Uhul. Engraçado. Uhul. Agora, mais aventura. Uhul. Que não é balanço. Não é balanço. É, tipo, de poder carregar as coisas. Daí, esse vem aqui, ó. Que daí, olha só que massa. Tipo, olha só, gente. Daí, vai descendo, descendo. Uhul. Chega no topo. Aí, quando a gente precisa subir, tipo, subindo, 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 subindo. Qual tu acho que é a melhor pra você a partir do bebê, Roberto? Eu acho que é a do meio. É a do meio. Então, vamos pôr esse escorregadorzinho. Ih, mas não vai caber. Vai ficar muito apertado. Vixe, é verdade. Vai ter que ser na de baixo, que é a maior. Pode ser. Então, não fica meio feio, não? Não. É, tipo, era mais legal aparecer as gavetinhas. Será que vai ter que ser no primeiro de todos? Por aí. Ixi, mas tá muito apertado. Não, assim, ó. Mas na janela? Pra você fazer o quê? A casa é pequena? Tem que ser assim. A gente precisa comprar uma casa maior. Não, tá bom. Não tá cabendo. Vai ficar legal. Depois a gente troca qualquer coisa. Isso daqui, que eu não sei o que que é. Esses daqui são brinquedinhos que você faz assim e quebra. E daí vira os brinquedinhos. Isso aqui, no caso, tem que usar bastante. Ó, desencaixou. Aqui. E daí... Ai. Com muita força, você tem um triângulo de brinquedo. Ah, coloca aqui pra ela depois brincar. Aqui? Não, pode botar... É, ou aqui pra ela brincar depois. Pode botar na gavetinha. Ah, mas é legal a gente ver, senão a gente não vai ver. Põe aqui. Eu já abri na gavetinha. Tá bom. Essa câmera fotográfica, você pode abrir aqui. Aí tem essa roupinha, que eu vou deixar aqui, porque eu não tenho de pôr. E na caixinha vai ficar muito... É uma roupa? Encaixa? Então, não diz o que que é, mas deve ser tipo, talvez um cobertorzinho, alguma coisinha assim. As chupetas, que dá pra botar aqui. Eu acho que não é chupeta, eu acho que é de botar no bracinho. Quer ver? Pega ela, põe no bracinho pra tu ver. Não, não entra no bracinho. Não deve ser. Tipo, é porque chupeta nem dá pra botar na boca dela. Tá, vamos guardar aqui essa chupeta e outro brinquedinho. Vamos deixar meio aberto pra poder... Meu Deus, a Marina é muito boa. Porque não tá fechando. O quarto dela é assim também, gente. A gente tem essa pecinha aqui escrito Baby, que eu acho que põe aqui junto com o móvelzinho. Aí a gente tem aqui um círculo com uma borboleta. Isso é só um retângulo rosa. Um retângulo com um patinho. Aqui é um triângulo azul. Nossa, criança, tem brinquedo? Um cilindro rosa e um retângulo azul. Ai, é muito fofo. Deixa aqui pra eu brincar depois. É bom ele já aprender a pedir pizza. Sim. E eu acho que isso é de criança, porque deve ser uma casinha de boneca. Não, não, isso é no outro setor. É uma casinha de boneca de criança. Olha lá na caixa, eu acho que não. Agora eu vou continuar, só que os meus móveis são... Os meus, né? Da casinha. São muito pesados. Aí a mamãe Emília, que vai levar os móveis. Então a mamãe Emília vai colocar todos... Meu Deus. Aí a mamãe Emília vai levar essa mesa. Aí, tipo, ela vai colocar aqui. Mas primeiro ela vai botar outras coisas dentro disso aqui, que vai levar lá pra cima. Tchim, 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 tchim. A mudança não é fácil. Tchim, tchim. Mas isso aqui é bem... Acho que a mesa não vai caber agora. Aí a mamãe Emília vai ter que subir as escadas. Tchim, 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 tchim. Meio difícil, né? Meu rabo não tá passando. Mamãe Emília subiu. Aí a mamãe Emília vai ter que puxar o saco. Não, como é que vai fazer? Meu Deus, é lá embaixo alguém que puxa pra subir. Não, mas o saco tá aqui. Enfim, tem um sistema automático que tu aperta um botão e desce. Ei, cuidado aí. Muito bem. Aí a mamãe Emília vem, deixa as coisas aqui. Aí... Ai, meu Deus. Moço. É pro andar de baixo. Ai, não acredito. Ou seja, não deu certo. Mamãe Emília vai ter que levar tudo de volta. Agora larga aí, Marina. Então a mamãe Emília percebeu que não deu certo. Daí ela pegou e com uma super força... Levou pra esse andar bem melhor, não é mesmo? Aí ela veio pra cá. Ah, não. Daí ela tem que levar a mesa também. Ops, ops. Não quebra! Aí ela sobe as escadas. Tu, 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 tu. E veio pra cá. Então, mamãe Emília, como vai colocar a mesa aqui assim, bem de frente pra janela. Aí... Mas essa é a mesa do Children's Play, é o lugar da criança brincar. Sim. É a mesinha. Tá, tá. Aí, isso aqui eu não lembro onde é que ficava, mas... É em cima da mesinha. É em cima da mesinha. Então vai ficar... Ah, não, pode ser no chão, não cadê. Ah, metida. Deixa eu fazer do meu jeito, então. Eu vou botar lá. Tá faltando coisa. Peraí. Nossa, apareceu algo do nada. E não cabe aqui. Não cabe. Esse vai ter que ser em outro lugar. Aí aqui nós vamos colocar, então, coisinha. Tá ruim essa coisinha aqui desse lado, legal. É quando dá pra ver de como se fosse assim de brincar, tipo, vira assim, ó. Não? Não, tá feio. Olha só, eu me meti lá na tua brincadeira, não. Eu só te ajudei. Então pronto, para de se meter. Aí, tipo, eu vou botar um pratinho aqui. Vou botar a mesinha aqui mais perto. Ei, mas aí é pratinho? Sim, Marina, porque veio no conjunto. Não te mete. Aí vem as xícaras, porque as crianças estão brincando e tomando e fazendo uns lanchinhos, entendeu? Aí aqui tem um bonequinho. Vamos deixar ele aqui. Aqui uma outra xícara. Aí aqui tem umas torradinhas. Vou botar lá no... Deixa eu botar o copinho aqui. Ah, eu queria filmar as torradinhas. Peraí que eu vou mostrar, peraí. E um ficou aqui na mesa, porque é relaxado. Ai, que massa! É como se fosse uma versão deles, mini. Aham. Ai, ai, ai. Isso aqui é muito pequeno. Conseguiu? Aham. E mais uma torradinha, que é essa de formato de coelhinha, gente. Olha. Consegue ver? Assim. Pronto. Ops, caiu. Ótimo. Marina estragando a mesa de brincadeiras. E tem um lápis. Que a Cris tá fazendo desenho e deixou o lápis ali. Pronto! O lápis é bem legal. Tchau, Geronimo! Vai ser um móvel sem nada, eu acho. Que estranho. Tá, vamos deixar esse móvel aqui. Ou põe esse ursinho aqui, ó. Pra ficar bonitinho. É. Tá. Pode ser. É pra ir revistir, coisa assim, só que a gente ainda não tem. Não importa, ó. Tá legal assim. Tá bem massa, tá bem massa. Precisa de banquinhos, vai ficar muito apertado. Esse aqui é pra área externa. Eu acho que aqui vai ter que ser uma área mais livre mesmo. E daí põe aqui encostadinho a varieta de pescar. Ah, a gente esqueceu que tinha outra chupetinha. Não é chupeta, é brinquedo. Tá, é outro brinquedo. Vai dentro do balde. Hum, brinquedinho aqui. Não, era pra estar dentro do balde que o peixe vai dentro do balde. Tá, então acho que eu vou ter que fazer a área externa porque não... Tá, então onde é que é a área externa? Eu aqui. Então tá, então vamos fazer. Aqui a gente vai colocar uma mesinha. Aí pratinhos de comida. A gente tem caixão quente, cogumelo, milho. Ai, tô ficando com fome. Vou botar até um milho aqui no grill. Uau. Cogumelo, cogumelo, um peixe no grill. Boa. Um outro peixe no prato. Tem uma espátula que você pode pegar os alimentos. Tipo... Não. Tipo a Marina não consegue. Pega o milho que é mais fácil, milho. É tipo... Ai, ai, ai. Isso Marina, você consegue Marina. Força. Muito bem. Vou deixar ela aqui, né? E daí... Tá, olha só. O prato tá queimando ali na grill. Ops, ops, ops. Tem. Muito pequeno tudo. Ai, tem mais comida. Deixa o peixe mais no meio. Ai, peraí, Deus. Ai. Oi, Júnior. Júnior, você gosta desse cachorro... Meu Deus. Ele não fica parado. Júnior, você tá gostando desse cachorro quente? Ele não para na posição. Sim, a criança Marina, a criança não para mesmo. Não, mas é que ele não para na posição. Vou ter que deixar ele inclinado. É que o Júnior não sabe andar ainda. Olha, já tá comendo. Mãe, mãe, eu também quero comer. Aí o outro. Aí a Claude veio e comeu. Que Claude? É a Claude. É a Claude. E daí é a outra pessoa da família. Ei, sem bagunça, galera. Come direito. Já lavado as mãos. Esqueci de lavar as mãos. Que difícil. Aí o Júnior falou. Eu não vou lavar, não. Eu já tô comendo. Ele falou assim, tu lavava seu porco. Foi em todas as peças. Aí a Claude falou. Mamãe, ele tá comendo sem lavar a mão. Nem sei fazer a história, quer ver? Se você não lavar a mão, você não vai brincar depois. Quer ver a minha história bem melhor? Ai, tá bom. Quer ver a minha história bem melhor? Eu tô fazendo a minha ainda. Tá, tudo bem. Vamos ver quem faz a história melhor. Aí o Júnior teve que ir lá lavar a mão. Vai, faz o Júnior sair. Ah, que saco. Eu sempre tenho que ir. Sabe as escadas? Para de pular, eu quero que você não tenha problema. Isso. Ah, que saco. Eu tenho que ir lá lavar a minha mão. Onde é o banheiro? Não sei. A casa é nova. Marina, pela porta. Beleza. Ele não flutua. Vai, Marina. E a porta estava aberta. Aí o Júnior pensou. Será que tem um monstro lá dentro? E ele entrou. E a porta abriu. Aí o Júnior lavou a mão. Na porta é meio estranho. Não entra. A porta fechou. O Júnior lavou a mão. Shhh. Lavou. Aí o Júnior pensou. Agora sim. Agora eu vou comer. Aí ele saiu da porta. Uhul. Aí ele veio até o elevador. Ele fecha a porta. Elevador não. Aí ele pensou assim. Não, antes de descer o escarregador, eu vou dar um rolê e vou olhar lá em cima. Daí ele subiu a árvore. Aí ele subiu aqui. Aí ele falou. Uau. A vida é muito massa. É muito legal. A comida dele já vai esfriar. Aí o pessoal. Meu Deus. Minha comida vai esfriar. Aí ele saiu correndo e foi descer pelo escorregador. E... Uhul. Aí ele voltou correndo. Pronto, mãe. Lá vem. Nossa, tá muito gostoso, mamãe. Esses cogumelos são deliciosos. Ops. Ops. Três horas depois. Ai, eu acho que eu preciso brincar com as minhas brincadeiras e as minhas brinquedas. E a minha casinha de boneca. Veneno, Robinho. Não vem no meu quarto. Eu não quero mesmo. Sim. Vem ver o meu batom e a minha sutiã. Tem uma criança de sutiã. Cara, tem criança de sutiã. Tem sutiã de criança. Tem sutiã de sutiã. Tem, 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 tem. Ai, minha casinha de bonecas. Vou pegar aqui meu brinquedinho. Pera. Vamos brincar aqui. Pim, pim. Oi, bonequinhos. Olha que coisa, tá caindo. Não tá não, mas ela foa. Ela foa, cadê as asas? Ai, cansei de brincar com os meus bonequinhos na minha casinha de boneca. Eu vou tomar um chá com meus amigos imaginários. Não tem cadeira, mas na próxima episódio terá, talvez. Cadeira imaginária. Agora eu preciso comer uma torradinha. Que? Já tá na hora da escola. Não fiz o dever. Pega o lápis. Destruí tudo. Não vou arrumar. Não quero ir pra escola. Vou dormir. Sabe. Emílio, o que que você tá fazendo? Não, Emílio, não. Vai. É claro. Vai. O que que você tá fazendo, menina? Que bagunça é essa? Ai, não. Pela porta. Vem, pá. Vem, garça, olhe, nossa. Vem, garça, olhe, nossa. Ah. Vai dormir. Fim. Hum. Comi tudo. Agora é hora da diversão. Vou dar um rolê no balanço. Deixa eu subir no balanço. Ai, caí. Mãe. Mãe. Mãe, vem me empurrar. Ah, não. Tô lavando roupa. Ah, mãe. Vem aqui me empurrar. Que saco. E a mamãe Emília veio pra empurrar o seu filho para a diversão. Empurra, mãe. Mais. Mais aventura, mãe. Mas, meu filho, você vai se machucar. Eu quero mais. Nossa, mãe, você faz muito fraquinho. Sem graça, mãe. Mais forte. Mãe. O balanço tá quebrando. Ai, meu Deus. Empurra, mãe. Mais. Eu falei, menino, que era pra você cuidar. Aí vem o livrinho de receita que você corta e dobra com instruções de fazer comidinhas. Cozinhando para crianças. Fazer instruções, quantidade de ovos. E aqui é um diário que eu tô tentando fechar. Que dê a capa do diário. É assim. Diário. Vamos botar naquele armário lá. Sim, mas eu não consegui fechar ele ainda. Nós temos essa cartinha bem pequena. Mal dá pra ver essa cartinha. Arrumei aqui a mesinha com lápis e as folhinhas. A Roberta dobrou o diário. Vamos botar ali no armário. E o livro de receitas. Ai, tem alvo de família. Tem alvo de família. Acho que o diário tem que ser em cima. Eu vou montar logo. Aí você abre. Com a maior dificuldade. Se a Roberta estivesse me ajudando, essa é a melhor. E daí começa aqui. É toda essa história. A história começa onde? Sei lá. Essa, né? Não faço pergunta difícil. Então, aqui as crianças, acho que foram no médico. Aqui, eu acho que elas foram fazer compras. Nessa outra história, foram passear no campo. E nessa outra história, eu acho que elas foram fazer bolinhas de sabão. Tem mais um? Uhum. Tem vários álbuns de família. Aqui eles querem ter muitas reportações. História da família. A Roberta acha que esse é um álbum de família? Acho que não. É um álbum de família. Está escrito história. História da floresta. Nós temos outro livro de receitas para por aqui. Tantã. Aqui nós temos um jornal diário. Nós temos vários álbuns de família. Não tem quase mais lugar no armário. Vou tentar aguardar aqui. Olha só, caiu tudo. Ele abre, daí fica tudo bagunçado. Outro álbum de família. Vai ter que ter espaço aqui. Outro álbum de família. Vou até que ter que tirar isso daqui. Mais um álbum de família que não cabe mais. Está começando a ficar tudo bagunçado e desorganizado. Assim ficou a nossa casinha. Que é a nossa casa na árvore. A gente tinha falado que era a casa na árvore. Eu falei. E a gente fez as nossas histórias e tudo. E o mais legal é que isso dá para encaixar com outras casas. Então, quando a gente quiser comprar mais casas, dá para fazer um reino de todos esses Só precisa ter um espaço. Você precisa ter um reino para botar um reino dentro dessa casa. Sabe o que as pessoas botam no chão, né? Daí vai montando. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. E se inscrevam aqui no canal para ver os outros jogos que a gente compra. Sim, porque a gente tem mais 300 mil jogos para filmar para vocês. Então é isso. Ah, e deixa nos comentários se você gostou mais da minha história ou da história da mãe. Com certeza a minha história foi mais legal. Hello. Com certeza a minha e a Chloe está dando tchau para vocês. E a Emília também. Tchau, gente. Tchau. E o Júlio não. O Júlio não está comendo. Não para de comer. É fogo. Até o próximo vídeo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL